As estratégias agressivas das operadoras de planos de saúde chegaram a um ponto no qual a sustentabilidade dos serviços médicos ou fitalmológicos se vê sob ameaça. Isso ameaça também a viabilidade da assistência aos pacientes. O empacotamento no âmbito de linhas de cuidado, de consulta e diversos exames ou ainda de cirurgias, procedimentos e honorários de toda a equipe, vem se tornando cada vez mais frequente nos últimos meses. Isso parece representar uma ação coordenada de verticalização e de enfraquecimento no modelo consagrado na oftalmologia de centros cirúrgicos abertos. Você espera que alguém faça alguma coisa e o CBO está fazendo. A sua decisão frente às operadoras afeta toda a classe. Informe-se antes de responder a uma proposta de empacotamento com preços BIS. Seja estratégico para seu próprio bem e dos seus pacientes também. Obrigado.